Música Então galera, canal clandestino Chani mais um... Ah, agora apareceu ali, agora ficou massa Agora eu consigo ver ele direito Canal clandestino Chani diretamente da terra da rainha Nóis e diesel nas veias Nova Elita Vamos voltar lá no... Mais uma vez aí, depois de algum tempinho Vamos lá no... No F Brasil da vida, né? Naquele lugar maravilhoso que a gente gosta Tô com um colega rodamuxa aí na frente, mas tá de boa, né? Tá tranquilo, né? A gente tá com tempo Vamos ir na traseira dele aí, ó São 13 horas e 15 minutos Estamos aqui na área de Southend Baltic Lugar que já trouxe vocês aqui um monte de vezes Lá na frente, lá perto da entrada dessa estrada aqui Tem uma obra lá que tá foda passar ali, viu? Porque além da estrada ser estreita demais Ah... eles ainda pegaram uma faixa ainda aqui, né? Pra... Pra descarregar caminhão, areia Tá tudo uma bagunça ali, né? Então hoje mesmo ali foi complicado ali Ainda tinha um caminhão descarregando lá E eu falei Vamos voltar lá no... No F Brasil Nesse vídeo, né? Porque essa aqui já é a segunda... É a segunda viagem que eu tô fazendo lá Terceira viagem, né? Eu fiz uma ontem Aí eu fiquei aqui Aí ele falou Tem como você fazer mais duas amanhã? Tem Não tem problema não Eu dormi ali, né? Hoje de manhã Levantei lá De boa Tudo mais Lá Gravei o vídeo Vamos lá carregar as bobinas Deu uns cortes nas imagens aí Porque Deu problema na memória Mas tá de boa A gente releva E... Aí ele falou Aí eu fui lá Descarreguei Voltei aqui pra carregar a segunda Ele me deu as cargas, né? Deu três Três números de referência Pra carregar Aí ele perguntou, né? Tem como você ficar mais uma noite fora aí? Eu falei assim E... 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 Pá E... Pá Tá forçando a amizade Tá forçando a amizade Aí vem a charadeira, né? Por favor Quer ver esse galho aí pra nós Que não sei mais o que Que não sei mais o que lá Que não sei mais o que lá Das quanto E eu tinha perguntado lá Se tinha banheiro lá Pra tomar banho, né? Hoje de manhã Quando eu fui lá Na primeira entrega Lá no F Brasil Naquela merda lá Não tem nada, né? Tem um buraco no chão Pro cara cagar, né? Mas tirando um buraco No chão pra cagar Não tem mais nada lá, né? Ele não tem chuveiro, não Aí eu pensei Aqui nessa poeira aqui Lama Poeira E bagunça Que tem assim Deve ter um chuveiro aqui, né? Porque Os caras que trabalham No poeirão danado Pelo menos tem que ter um chuveiro Pros caras Pros peão deles ali Tomar o banho E ir embora pra casa Porque se não Pelo amor de Deus, né? Hoje o cabelo do cara Que tava me carregando Já as 8 horas da manhã Tava em pé já assim Tava tudo espetado pra cima Tanta poeira já, né? O coitado Aí eu fui lá no escritório Lá e perguntei, né? Falei assim Ah, vocês tem chuveiro aí Pra tomar um banho? Ele, não Como não? Não, a gente tem chuveiro Aqui não Por quê? Falei assim Ué, mas Espião aí Como é que ele Toma banho em casa Aí eu catei o telefone Falei, liguei Falei assim Ó, não vou ficar fora aqui não Você vai me desculpar Mas dormir de coazeta Aqui não dá não Não dá Mas não dá nem a pau Ontem Eu coloquei aquele galão Ali fora ali, né? Porque você suja pra caramba E já tem tempo Já que não tá chovendo Tempo aqui é duas semanas, né? Ontem ainda deu uma chuvinha ainda Mas hoje a poeira tá a mesma lá, né? Esquentou o sol aí de novo E ontem eu coloquei lá pra fora E tava 9 graus E tá lá Com paninho molhado Jogando água no corpo Um vento frio do caramba E nós lá fora, lá, né? Dando aquela enxaguada Aquele banho de gato, né? Tipo com aquele galão de água ali Jogando água mais ou menos assim, né? Tch, 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 tch Pra dar aquela Aquela Pelo menos aquela amenizada na nhaca, né? Imagina Porque senão não tem como dormir, não Suado, fedendo Sujo de poeira e tudo mais Não dá Não dá, oi As potranca ali, ó Oi Aí ele falou que não tinha banheiro Eu falei assim, ah, meu Não vou ficar aqui não Liguei lá, falei assim Ó, você vai me desculpar Mas não Ah, mas tem um posto ali Não sei aonde Falei assim, tem Eu conheço aquele posto ali Mas não tem banheiro nele, não Não tem chuveiro E o chuveiro mais próximo O banheiro com posto aqui Pra tomar banho Mais próximo aqui É lá perto de Bar da Ponte Lá, né? Na Aquela de Dartford Já chegando Saindo de longe lá, né? E daqui lá é longe, né? Eu falei, você vai pagar pra ir lá Pra me tomar um banho e voltar? Não vai, né? Então Então se ajeita alguma coisinha pra amanhã Que eu não vou ficar aqui não Se tivesse banheiro pra tomar um banho Tudo arrumadinho Até que ia Mas se tomar banho na poeira É uma chuveira do caralho dessa aí Não 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 dá Dormir de coazeta Não Não dá Mas é muito sistemático isso daí Não dá pra dormir com um priquito azedo Tem que tá enxaguadinho Aí o que que dá? Nós usamos esse negócio de bicho aqui, ó Aí já tá até estragado já Tipo, nós leva a toalhinha úmida aqui Umedecida, ó Conforme nós vai sujando Nós vamos passando, ó E tem aquele cheirinho de De bunda de neném Isso aqui não é coisa de caminhoneiro raiz, hein Já vou falando logo, né? Isso aqui é coisa de caminhoneiro Nutella Bora, tio Tem um pedaço de pau bem aqui, ó Não vai arrancar meu retrovisor O senhor tá com duzentos anos Tá dirigindo ainda Aí nós passamos aqui, ó Não, mas é bom, hein Ali daquele Cheirinho de bunda de neném Aquele Daquela Aquela Frescura Fresqueira Não sei nem o que fala Aí a obra que eu falei Ah, o caminhão saiu daí Ainda bem, ó Estão fazendo uma casa aqui Eu reformando uma casa E tinha um caminhão bem aqui Quando eu passei a primeira vez Eu tava descarregando tijolo Mas foi foda pra passar antes, hein Valeu Caminhoneiro Nutella É lencinho Umedecido Então Hoje nós tá Nutella Porque senão Nós tomamos aquele banho, né Hum Tá Nutella Ele Hum Nutella Melhor ser Nutella Que ficar fedendo Igual um macaco, velho Tem uns bichos aí Que pelo amor de Deus O cara entra no escritório Até os mosquitos Correm Aquelas moças Que ficam voando Em volta da bosta Correm De perto do cara Porque o cara já Já passou o limite Da caatinga de merda, né Aí junta suor Junta poeira Junta Óleo De caminhão queimado Ali De fumaça De caminhão Óleo De empilhadeira Queimado Tudo pregado no cara Aí junta aquela Aquela Nhaca de roupa Molhada De Aí molha Enxuga no corpo do cara Aí molha de novo Aí enxuga de novo Num pião Aí vai virando Aquela Aquela Nhaca Impregnada No caboclo Que nem descarrega Da universal Tira aquele cheiro Do cara E entra dentro Nesse escritório Lá Com os cabelos Petados Lá De sujeira E acho que Tá embaçando Né Mas é raiz O cara Né Caminho é raiz Né Caminho é raiz É com a franelinha Aqui na Aqui no ombro Aqui E suja Igual não sei o que E pronto Você tá é louco Vamos morrer Nutella Vamos morrer Nutella Chega nos lugares Limpinho Cheirosinho As meninas Já começam a olhar Nossa Você é piloto de avião? Não Sou caminhoneiro Nossa Sério Uau Nunca vi um caminhoneiro Tão arrumadinho Assim É Tá vendo Quebrando paradigma Ai 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 Cada coisa Só que o foda Aqui nesse trabalho Aqui da prancha Aqui Não tem como o cara Ficar limpo Não viu Porque só anda Só mexe em trem sujo Aqui dentro Mesmo aqui Onde eu tô Aqui é uma guerra Aqui pra deixar Isso aqui limpo Não tem jeito Complicado Complicado Poeira demais Quando não é poeira É lama Quando não é lama É poeira Estradinha velha Fluxo de caminhão Aqui é grande Isso aqui é o É o problema É o problema Daqui Eu teve uma vez Que eu tava ali Indo pro rumo Do Do país de galhos Ali Que eu fiz uma obra Ali Que eu sujei pra caramba E não dá Assim Não consigo Se eu tivesse sentindo Suor no corpo Aquele cheiro de suor Se eu tivesse suado No corpo ali Aí eu não consigo dormir Não consigo ir pra cama De jeito nenhum Tem que lavar Vai dando agonia Vai dando aquela Coceira Piniqueira Não vai Ele parou O outro aqui Todo mundo parou O rotatório na Inglaterra É massa O povo é educado Lá na Itália Todo mundo entra Aqui todo mundo para E o galãozinho ali O famoso galãozinho ali Que eu uso ele Pra lavar as mãos E tudo mais ali Não teve jeito não Botei lá fora Lá E tinha uma carga De De bloco Aqueles blocos Que a gente carrega De vez em quando Que tava indo Pra uma obra E eu coloquei Lá em cima De um bloco Daquele lá Com a torneirinha Abri a torneirinha E enfiei debaixo E foi no frio mesmo Rapidão né Já caiu a água A piroca já sumiu Pra dentro Já do frio E já pegamos sabão E já pegamos sabão ali Rapidão ali Já abrimos de novo E desceu aquela água Fria de novo Em cima do caboclo E já enrolando na toalha E corremos aqui pra dentro Foi o único jeito Eu tava encostado Da beira da estrada E onde não passava Nem Nem morcego direito Tão isolado Que tava Aí volta No assunto Dos pontos de apoio Da Inglaterra Tem muito pouco Essa aí é a parte Ruim daqui Ainda mais se tiver Pra dentro Esses lugarzinhos Assim ó Que tem Tem parte lá pra baixo Que vai pro rumo De país de gás Que não consegue achar Nem posto pra enfiar Dentro Pra abastecer Imagina achar banheiro Pra tomar banho Então você anda 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 Faz aquelas horas Enfiando lá pra dentro Chega no lugar Descarrega Aí você começa a voltar Tipo aí Voltar pra empresa De novo Pra carregar outra coisa O horário acaba E você fica ali Dependendo da obra A obra grande Ainda encontra Chuveiro dentro Da obra ainda Mas tem obra Que é muito pequena Tá iniciando ali Então tipo assim Ainda só tem O banheirinho ali mesmo Pros peão ali Fazer as necessidades Fisiológicas Ou seja Soltar o barrão Mas a parte O barrão Não tem banheiro Não tem chuveiro Aí como é que faz O cara tem que Arrumar um jeito Tem que se improvisar Bom Vamos ver lá Chega lá no No F Brasil De novo A gente A gente começa a gravar De novo Cadê a chave Chegamos aí Chegamos no Tem ninguém atrás Não Vamos dar uma rézinha A gente entra de frente Dá o L Sai E joga lá de baixo Acabou de chegar agora Tá vindo uma obra E eu tenho que desamarrar ainda Aqui Buraco Vamos colocar ele lá Uma mata Só teta Só teta Virei demais Vai dar pra entrar assim mesmo Só que eu tenho que Desamarrar ainda Vou colocar ele lá Pra dentro Olha lá Entrou Entrou Ajeitou Ajeitou Agora a gente puxa pra fora Agora a gente pode ir lá Desamarrar É Vamos lá desamarrar Depois a gente puxa Pra dentro de novo Pronto Desamarrei tudo Já Já tá tudo certo Agora é só colocar lá Pra dentro O outro aqui Tá esperando eu Acabar Vamos ver a manobrinha dele Vamos ver a manobrinha dele Jogar na pausa É aqui Muito gentil Eu já sabia onde eu tinha que parar Mas foi gentil esse mês Acho que vai colocar lá Eles melhoraram aqui Deram uma melhorada Violenta nessa empresa Aquela lixaiada Que tinha Esparmada pra todo lado Eles tiraram tudo Arrumaram lá atrás Arrumaram aqui O pátio aqui Que tinha um buraco Aí também Esse aí é profício O trabalho dele É só fazer esse aí Esse aí é só o trampinho dele Então ele é profício Bom, tá tão profício assim não Mas Ele entrou Ali ele entrou Ah não Porque ele tem que entrar colado Na outra Que tá ali A esquerda dele Porque tem que entrar Outra aqui do lado Aqui também O espaço aqui é contado Milimétrico Olha lá Tá dentro Bom, aqui a gente espera Descarregar a nossa Como sempre F Brasil Inside Line Clandestino aí Na terra da tia Beth Curtiu Caçado Lá Pra fortalecer a cidade Beijo na bunda Até a próxima Tchau